Pessoal, tô fazendo esse vídeo aí pra mostrar pra vocês que estão com dificuldades aí, estão com a versão 6.0 do Android e com o patch de segurança aí de janeiro de 2016, né? Eles atualizaram, né? E agora com essa nova versão do patch aí não abre o modo desenvolvedor. E pra quem precisa desbloquear aquela conta do Google ali que fica pedindo, então vou tentar mostrar pra vocês aqui mais ou menos como é que faço, porque eu quebrei a cabeça tentando achar um jeito, consegui achar, agora vou compartilhar com vocês aí, tá bom? Ligou o aparelho, aqui a minha internet já tá salva, pra quem ainda não conectou no Wi-Fi vai pedir aí pra conectar. Aí conectando, enfim, vai passar a próxima página, né? Que a gente continua, vai verificar os dados e vai dizer que esse dispositivo foi definido, né? Então você precisa botar o e-mail, enfim, se você comprou de alguém, porque a pessoa fala muito em telefone roubado, né? Mas se a gente comprou de alguém a pessoa até esqueceu de passar esse tipo de informação, enfim, tá? Vamos lá, aqui tem que ter o e-mail, se não tiver, né? Como é que você vai fazer? Primeiro a gente precisa acessar as configurações do telefone. Eu aqui eu tô usando o Moto X Play, a gente vai aqui, tá? A gente tem essa opção de teclado aqui embaixo. Aqui eu já tenho o japonês lá, mas enfim, pra vocês provavelmente vai estar Google, né? E aqui o Português Brasil. Você vai escolher teclado, aí você vai ativar aqui o teclado japonês. Aí depois que você ativou lá o japonês, você vai vir de novo aqui e vai botar aqui o japonês. Aí vai ficar assim, ó. Você segura por alguns instantes aqui a letra A. Aqui, ó. E vem Google, Japanese Input Settings. Vai abrir aqui. Tá aqui em Open Source Software. Você abre lá embaixo, né? E aqui você seleciona qualquer texto. E alguns aparelhos abre aqui em cima, compartilhar, enfim. O meu tá abrindo diferente, eu acredito que o pessoal que tá já com esse sistema de segurança já não abre mais ali. Vem aqui, compartilhar. Você vai compartilhar por mensagem. E aqui você vai... Vamos clicar aqui. E você vai mandar aqui mensagem, enfim. Tem que ter alguma coisa escrita, né? E vai mandar aqui pra esse número. Eu já fiz várias vezes o teste. Então tá ali outras tentativas. E pronto, apareceu o telefonezinho lá em cima, a gente vai botar pra ligar. A gente exclui o número. Vem aqui, digita. Asterisco, sustenido, asterisco, sustenido, 4636, sustenido, asterisco, sustenido, asterisco. Pronto, ele liberou aqui. Aí, alguns vídeos que eu vi, abre informações da bateria, enfim. Isso daqui não abre, então a gente vai abrir estatísticas de uso. Aí, volta. Aí, aqui está. O meu aqui, eu já fiz a função do modo de desenvolvedor. Tá? Aqui ele já está ativado aqui, o modo programador. Pra vocês não vai estar. Mas vocês podem ver aqui, ó. Eu estou com a versão 6.0 do Android. E o patch de segurança é o de 1º de janeiro de 2016. Antes, quando eu vim aqui e clicava, podia clicar 20 mil vezes, que não dava nada. Então, o que você vai fazer? Suponhando que o seu ainda não tenha já no modo de desenvolvedor. Você vai clicar, clicar e não vai. E agora, o que você faz? Então, vamos vir aqui. Vou mostrar aqui, ó. Pra vocês, primeiro aqui em aplicativos. Você abre aqui aplicativos do sistema. Aí, você vai parar aqui o assistente de configuração. Forçar parada. Ok. Que apareceu aqui embaixo, ó. Os aplicativos abertos recentemente, ó. Apareceu aqui, liberou o botão de início e o aplicativos abertos recentemente. Enfim, a gente volta. Não, nesse momento, nada mudou. Ainda, o telefone ainda está... Não está abrindo o modo desenvolvedor. Aí, você vai vir aqui em usuários. E você vai adicionar um usuário. Né? Ok. Configurar agora. Beleza. Novo usuário. Usuário, né? Que não é um usuário padrão. Ou um usuário, enfim, administrador. Você vai continuar. Próximo. Desse ponto, é um pouco mais demorado. Pronto. Verificando os dados. Aqui. Tem a opção que eu vou colocar e-mail. Vou ignorar. Não quero botar agora. Ignorar. Ignorar aqui também. O nome aqui é botar Douglas. Douglas mesmo. Aqui é só... Ok. Certinho. Próximo. Agora não. Próximo. Próximo. Tranquilo. Entendi. Agora sim. Você está com o usuário padrão. O telefone está funcionando perfeitamente. Mas você ainda não é administrador. Você não tem opções aí para... Para fazer o restauro do aparelho. Então vamos ver como é que a gente vai fazer agora. Para poder ativar o modo de depurador. De desenvolvedor aliás. Então você vai vir aqui em cima. E vai mudar para o modo proprietário. Vai estar aqui. Você volta. Vai lá embaixo em sobre. Agora quando você clicar aqui oito vezes. Ele já vai ativar o modo de desenvolvedor. Vai estar liberado para vocês aí. Aí você vem aqui em programador. Você vai poder ativar as opções aí. Todas as opções que você quiser. Como depuração USB. Enfim. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí um link. Que leva até um outro vídeo. E nesse vídeo você vai aprender como é que vai proceder para fazer o desbloqueio através do computador aí. A princípio esse vídeo é só no intuito mesmo de ajudar quem está tendo dificuldade. Porque a gente já tem um vídeo bem legal no YouTube aí que ensina como faz nesse processo todo. Enfim. Mas. Esse patch de segurança que veio. Que é esse aí de 1º de janeiro de 2016. Ele está impedindo, né. O pessoal de abrir. Tu vem aqui e clica mil vezes. Mas não abre o modo de desenvolvedor. Se não abre o modo de desenvolvedor. Você não consegue fazer o restante do processo. Então para quem está tendo dificuldade. Está aí o vídeo. Quem gostou pode clicar em curtir aí. Suscrever no meu canal. E um grande abraço para todo mundo aí. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Obrigado.